CD Carretinha Mimosa, tocando forte e fazendo você dançar. A CIDADE NO BRASIL O projetista é ele, Márcio Som O cara que realmente entende do assunto Faz a moçada curtir o som com qualidade Márcio Som Você ouve, curte e lança as suas melhores aqui Selezão Carretinha Mimosa O proprietário ele, Cainá NF E Arthur Ferreira Castro DJ Duarte O proprietário ele, Cainá NF